Você sabe, acho que... Eu não sei se eu já falei com o Daniel sobre isso. Eu não sei se eu já falei com o Daniel sobre isso. Acho que, Daniel, nós deveríamos achar um novo emprego. Acho que a gente deveria achar um novo emprego. Eu encontrei um lugar, um aberto para um emprego onde ambos poderiam ser muito, muito, muito pobres. Eu achei uma vaga pra gente ser bem rico. Gostaria? Lógico. Você poderia se casar bem, ir pra Bora Bora... Você pode casar bem, ir pra Bora Bora... Você já vai começar a morar em casa... Já pode morar... Começar a morar em uma casa... Instead of a little apartment... Ao invés de ir em um apartamento... Nós gostamos de saber qual trabalho é esse trabalho. Aqui é o trabalho. Há um grande potencial no mercado. Na verdade, isso é um potencial super grande no mercado. Quebrar a maldição na vida dos cristãos. Ele achou engraçado. Sabe o que? Você gostaria disso, não? Lógico. Mas escuta aqui. Mas escuta aqui. Não é triste o que eu acabei de falar? Sabe que há muitas pessoas aqui no Brasil... Que se tornaram... Que enriqueceram muito ao fazer isso e ao dizer isso. Honestamente. Um homem veio até a minha casa... Ele veio aqui com um avião... Ele veio aqui com um avião... Dele particular. E você não sabe quem é o cara... Porque eu tenho muitos amigos com aviões privadas. Eu vivo de uma forma simples e meus amigos têm aviões particulares. Porque eu gosto de viver assim. Enquanto, esse cara... Não, ele não foi o Kaiser. O quê? Ele não foi o Kaiser. Ele não foi o Kaiser. Foi alguém outro. Enquanto, esse cara veio aqui. E ele me pediu para conversar com ele e orar com ele. E você sabe de algo? Falaram para ele... Que ele precisava quebrar uma maldição na vida dele para que a empresa dele não falisse. Eu esqueci o quanto ele tinha que pagar. Eu acho que era 10 mil reais. Eu não lembro qual era a quantidade que ele tinha que pagar. Acho que era uns 10 mil reais. Então, imagina. Se você cobra 10 mil reais para quebrar uma maldição... E se você quebrar umas 20 mil por dia... Podemos fazer 200 mil por dia. Se você trabalhar do jeito que eu trabalho 30 dias por mês... Podemos fazer 6 milhões em um mês. Sabe o que isso quer dizer? Só demoraria uns 13 anos para a gente se tornar um bilionário. Mas não vamos mudar de trabalho, não. Vamos falar de quebrar maldições. Você sabe que há muitas pessoas que acreditam que precisam quebrar mais uma maldição. Olha o que aconteceu. Enquanto continuamos batizando as nossas crenças na velha aliança e não na obra consumada da cruz... Nós nunca viveremos na vitória da cruz. Mas, Renato, olha... 3ª gerações, 4ª gerações... Esse, esse, esse bíblio... Mas, Renato... 3 gerações, 4 gerações... Aquele versículo bíblico... Que é esse versículo bíblico? Eu posso fazer com que a bíblia diga o que eu quiser se eu tirar as coisas do contexto. Besides that, I can make the Bible say almost anything if I interpret it through the classes of tradition, religion, or the old covenant. Além de tudo, eu posso fazer a bíblia dizer aquilo que eu quero lendo ela através de uma perspectiva da religião, da velha aliança. Então, pense... Show me anywhere, any single Bible verse... Me mostre algum versículo bíblico... Em qualquer um dos ensinos dos apóstolos... Em qualquer um dos ensinos dos apóstolos... Que qualquer maldição tem que ser quebrada... Amigos, por favor, ouçam meu coração... Jesus pagou por tudo... A maldição que estava contra você foi pregada na cruz... Isso é claramente o que Colossians capítulo 2 nos diz... Isso é o que Galatians nos diz... Que Cristo já nos libertou da maldição da lei... Como Cristo fez isso? Tendo se tornado uma maldição por nós... Mas, Reiner, meus pais pecaram, meus avós pecaram e eu peco... Reiner, olha o que eu fiz... Eu abri uma porta para o diabo... Amigo, se o diabo foi derrotado e a maldição já foi levada na cruz... Por que você ainda pega essa maldição para você? As pessoas que vivem com esse sistema de crenças... Elas se sentem amaldiçoadas... E elas também... Experiência... E eles acabam experimentando essas maldições também... O Evangelho e a vida são simples... Você sempre tem aquilo que o seu coração acredita... Então, se o seu coração acredita que há maldições que devem ser quebradas... Você vai experimentar uma vida amaldiçoada constante... É só isso que vai acontecer... Então, qual é a solução? A solução não é complicada... Olhe para a cruz... Olhe para a cruz... Creia na cruz... Você sabe, quando eu tinha essa teologia da velha aliança muitos anos atrás... Eu mesmo experimentava de muitas maldições... Eu experimentava de muitas manifestações demoníacas... Até que um dia o Senhor falou ao meu coração claramente... Reiner, por que você permitiu que um inimigo derrotado faça isso contra você? E eu me levantei e disse... O jogo acabou... E tudo se transformou... Nada daquele lixo acontecia na minha vida... E o que eu quero que você coloque no seu coração de uma forma muito forte é... O diabo foi derrotado na cruz... Estude cuidadosamente com vocês, capítulo 2... A maldição que foi colocada em você já foi levada em Jesus... Isso nós lemos no livro de Gálatas... Se um já levou a maldição por nós... Por que você ainda quer resolver os problemas? Se um já levou a maldição por nós... Por que você ainda quer resolver os problemas? E além disso... A forma que muitas pessoas pensam que suas maldições são quebradas é terrível... Alguns têm que pagar dinheiro para isso... Mas aqueles que não têm que pagar dinheiro... Eles têm que colocar tanto estresse, tanta luta, tanta ênfase nisso... E quando finalmente eles escavaram o seu passado e quebraram essa maldição... Uma semana depois eles acham mais uma maldição que tem que ser quebrada... Se a Bíblia claramente nos ensina... Que não somente essa maldição foi quebrada na cruz... Jesus levou todas elas... Mas agora em função disso as bênçãos de Abraão já pertencem a mim... No momento em que realmente eu crer... Que pode haver uma outra maldição na minha vida... Eu dou um tapa no rosto de Jesus... E eu vou contra a obra consumada da cruz... Sabe que é uma mentira muito estratégica do inimigo... Que o problema em que nós estamos passando é porque tem uma outra maldição a ser quebrada... Mas Reiner, por que eu tenho tantos problemas? Essa é uma pergunta que você tem que fazer pelo Espírito Santo... Mas eu posso te dar duas dicas... Número um... Possivelmente porque você tem crenças erradas no seu coração... Número dois... Porque possivelmente você toma decisões muito estúpidas... Então nós fazemos escolhas ruins e acreditamos que isso tudo é uma maldição... Isso se chama consequência de decisões erradas... Uma vez que você muda aquilo que o seu coração quer... Você vai perceber que a vitória é algo normal em sua vida... Se você acredita no que aconteceu na cruz... Em quem você é em Cristo... Você vai se divertir... Vamos viver dessa forma... Escute... Você precisa fazer algo... Você precisa dizer... Jesus, eu sinto muito... That I've defighted the cross... Por ter desacatado a cruz... I'm so sorry... Senhor, me desculpe... That what I believed about the curse... It has defighted your work... Que aquilo que eu acreditava sobre as maldições... Jesus desacatou a sua obra... E por isso me perdoa... I will not long... No longer go searching in my past for a curse... Eu não mais vou ficar procurando no passado por uma maldição... But I will look at the cross... Mas vou olhar para a cruz... And I will declare with a heart filled to faith... And I will declare with a heart filled to faith... That I have been delivered from the curse... And I will live in the blessings of God... And I will live in the blessings of God... Enjoy... Até mais...